Já na região metropolitana de Fortaleza, uma tentativa de fuga foi registrada na unidade prisional Francisco Hélio Viana de Araújo. Foi em Pacatuba. Vem comigo pra tela. Olha só o que os agentes que estavam vistoriando, as câmeras, acabaram identificando. Dez detentos já estavam no telhado quando foram flagrados pelo sistema de monitoramento. O bando foi capturado pelos agentes penitenciários. Os internos teriam quebrado cadeados durante o momento de corte de cabelo em um setor que fica entre as celas e o pátio. Os presos usaram uma corda de lençóis, a mais conhecida como Tereza, pra ter acesso ao telhado. Eles foram presos de novo e responderão administrativamente pelo ato. E tá aí as imagens, no momento em que, ó, tá ali a Tereza do lado de um dos presos lá na frente, um dos detentos, né? Tentaram, graças a Deus não conseguiram e vão voltar a ficar atrás das graves. Aí levanta aquele alerta, né? É referente à estrutura pra manter esses presos de fato guardadinhos, sem que eles tenham acesso e facilidade pra poder sair das dependências do presídio e voltar à liberdade no tempo que ainda não é pra ser, né? Eles têm que cumprir a pena deles direitinho aí. Agora fica mais um pouco mais complicado com a tentativa de fuga, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá.